Pessoal, essa crise do coronavírus, essa pandemia mundial, para que a gente saia dela aqui no Brasil, nós temos que ter comando, tem que ter pulso. Algumas ações são fundamentais. A primeira, cuidar das pessoas. Isso significa que tem que ter recursos para que os hospitais tenham os aparelhos, que os profissionais de saúde possam atender a nossa população. Segundo lugar, quem está em casa de quarentena, especialmente o trabalhador, tem que ser a sua estabilidade. Ele tem que estar lá, com certeza, sabendo que ele tem o seu recurso no final do mês para continuar sobrevivendo. E quem é da economia informal tem que ter uma renda mínima para garantir também que ele possa sobreviver. Por isso, também temos que ter recursos. E, em terceiro lugar, precisa fazer com que a economia no Brasil volte a crescer depois desse processo todo. Aí precisa de ter Estado e não ultraliberalismo, não neoliberalismo, mas a presença do Estado para fomentar o crescimento da economia e dividir renda. São 100 famílias, pouco mais, 110 famílias no Brasil. Tem um trilhão de fortunas. Se nós fizermos a taxação dessas grandes fortunas, nós vamos conseguir ter recursos para retomar o desenvolvimento do nosso país. É isso que nós precisamos. Agora, vocês estão vendo que o governo Bolsonaro é exatamente o contrário disso. Ele desdenhou desta pandemia. Diz que era uma gripezinha. Saiu cumprimentando os outros. Chamou manifestação para fazer fechamento de congresso e coisas autoritárias. Ele fez exatamente o contrário do que os especialistas no mundo inteiro mandavam fazer. Porque ele não acredita na ciência, nesse obscurantismo doentio. Obscurantismo dele e obscurantismo do Paulo Guedes, também doentio desse ultraliberalismo. Então, com isso, eles aprofundaram a crise no Brasil. E, olha, não tem solução com esse governo, infelizmente. É por isso que o Fora Bolsonaro está crescendo no coração e nas mentes do povo brasileiro e nas janelas, não só da classe média, mas nas janelas do Brasil como um todo, nas periferias, nas favelas. Porque o povo sabe que, sem comando, nós não vamos conseguir superar essa crise agora do coronavírus e depois a crise econômica que virá. Por isso, é muito importante que a gente se mantenha organizado. Esse processo que o Bolsonaro fez agora, de querer demitir trabalhador por quatro meses, incentivando os empresários que assim o fizessem, sem nenhuma garantia para esse trabalhador, foi algo perverso. Ele teve que voltar atrás porque, na Câmara Federal, nós iríamos devolver esse procedimento e essa medida provisória, sequer para ser analisada. Mas ele vai vir com outras maldades. Pode saber, porque infelizmente eles não abrem mão dessas medidas chamadas de ultraliberais e neoliberais. E não é isso que nós vamos precisar. Para recuperar, para sair da crise, nós vamos precisar de outro tipo de governo. Por isso que o Fora Bolsonaro está sendo dito em todo o Brasil. Grande abraço, sempre na luta.